O que torna as pessoas diferentes é uma mudança na forma de pensamento. Tudo que ocorre com você na sua vida, todas as coisas ruins, tudo aquilo que você culpa as outras pessoas, agora é seu para valer. Você deve achar um caminho para reprogramar sua mente, para sair da caixa. Muitos vão ouvir isso, vão se motivar, vão se animar, vão se animar tanto que não chega a ser engraçado. A motivação é um pavio de vela, ele inicia o fogo, mas esse pavio, quando se consome até ficar pequeno, ele se apaga. Então deve-se ter algo muito profundo. A motivação é tipo isso, se você é casado e sua esposa ótima, suas contas estão pagas, as crianças ótimas, o dólar está bom, se tudo está bem, você pode encontrar alguma motivação, porque sua vida está feliz. Mas se você for aquele cara que acorda cedo, na miséria, todo santo dia, sem ninguém o esperando em casa, sem nada, as contas sem pagar, não sabe de onde vai tirar a próxima comida, não sabe de nada, mas ainda diz, foda-se, eu vou fazer o que tenho que fazer, para chegar onde eu tenho que chegar. Essa é a motivação do miserável. A obsessão faz uma pessoa, faz com que os outros se perguntem por que está obcecado. A maioria não tem ideia de como lhe chamar, então vão lhe chamar de louco. Te chamam de louco, pois não entendem onde está tentando chegar. Certo, o que está tentando fazer, o que está tentando ser, então, para uma pessoa normal? O que todos somos, somos todos muito normais. Uma vez que eles levam aquele pensamento a um ponto, onde não querem mais ser chamados de normais, é quando começam a descobrir que a motivação não é suficiente. Não é suficiente. Você deve ser aquele que não se importa o que está acontecendo, se for um corredor de longa distância, não se importa com a temperatura, um monte de gente só corre assim, adivinha o que fazem toda manhã, toda noite? Eles olham para ver qual temperatura estará amanhã. Qual temperatura estará? Então, eu vou correr na esteira ou lá fora? A pessoa que se sai bem, apenas quer correr. Não se importa em qual temperatura está. Elas não ligam mais, pois sabem que não se importa como está lá fora. Se está nevando ou tendo uma tempestade, se está menos 2 ou menos 20 graus abaixo, eles vão correr. Eles não ligam. Então, nem precisam perder o tempo olhando. Certo? Ou apenas vou. É assim que você deve tornar a sua mente. Eu não, não me importo como está lá fora. Eu não me importo como está lá fora. O que está na minha frente? Pois uma pessoa motivada, irá olhar. Pois aquele clima vai mudar a sua motivação, para cima ou para baixo. Oh, o sol está aparecendo, estou motivado. Oh, está começando uma neblina. Ah, sai fora, vou nada, não vou para dentro. Uma pessoa obcecada, não se importa com isso. Elas concluem o seu trabalho. Quando estava na Hell Week, não era capaz, não era capaz de estar na Hell e me tornar. A Hell te deixa ansioso. A Hell te faz você querer sair dela. É aquela pessoa que tem a habilidade de estar na Hell e pensar bem calmo e racionalmente sobre o que está acontecendo lá. Qual a verdade? Qual a realidade? Por que o meu pai é desse jeito? Por que essas crianças estão me chamando de negro? Por que, por que, por que? Você deve reconstruir a pessoa por inteiro. Deitá-la, dissecá-la e ver o que está acontecendo. Então, naquela época, eu não tinha essas habilidades. Eu não tinha habilidades. Tudo o que eu vi foi um monte de crianças como eu. Apenas isso. Tudo o que eu vi foi essa grande pintura no meu carro, me chamando de negro. Foi tudo o que eu vi. Minha mente era desse tamanho. Era realmente uma mente muito pequena. Mas agora minha mente é muito maior. Eu vejo todos, desde como são e o que são. Então, é isso que eu mudei em mim. Foi a minha realidade. Sempre pintamos uma realidade conturbada, mas é tudo mentira. Tal realidade é o que nós achamos que é verdade. Porque nossas vidas não é como queríamos que fosse. Eu descobri que Deus não ia me dar uma carta de livre saída. E, desde quando eu nasci, até completar meus 19 anos, minha vida tinha esses hematomas. Eu constantemente caía nos obstáculos. Obstáculo atrás de outro e outro. E, tive que descobrir um jeito de controlar esse sofrimento. De como lidar com isso. Pois faria parte da minha vida dali para sempre. Pelo menos é o que eu pensava. Então, para lidar com isso, eu tinha que enterrá-lo e superá-lo. E saber que desse sofrimento deve surgir algum resultado. Então, cada obstáculo na minha frente, eu olho como um atrito agora. Sem atrito, não há crescimento. Você tem que ter atrito em sua vida para poder crescer. Então, comecei a olhar todas essas coisas versus a mentalidade de quem eu sou. Como, olha a minha vida, ela está tão conturbada. Eu venho desta família conturbada. Então, estou sendo agredido e abusado mental e fisicamente. Comecei a olhar para aquilo como uma perfeita área de julgamentos. Ok, estou sofrendo tremendamente mentalmente. Use isso como uma vantagem sobre a sua desvantagem. Foi tudo o que eu fiz. Ao invés de olhar para aquilo e pensar, nunca vou sair daqui. Eu olhei e disse, ok, espera um minuto. Se eu puder superar isso, se eu achar algum poder nisso, um jeito de passar por isso, aquilo seria o combustível para o resto da minha vida. Então, eu achei muita força no sofrimento. Muita força, porque através de tudo aquilo, começou a calejar minha mente sobre aquele pensamento vitimista. Você tem que reconhecer tudo aquilo que você passou. E é exatamente isso que me deu orgulho. Eu percebi que apenas algumas pessoas podem virar de ponta cabeça o que eu fiz. Eu fui capaz de virar de ponta cabeça cada coisa negativa da minha vida. exatamente tudo e as usei como combustível, pois do outro lado do sofrimento está a grandeza. Não está aqui próximo. Então, muitos de nós nos colocamos dentro dessa grande caixa. E nessa caixa, não há sofrimento em volta. Então, o que fazemos é nos blindarmos na grandeza. Então, eu, por exemplo, eu estava com 136 quilos num momento da minha vida como detetizador de baratas. ganhava mil dólares por mês. E eu estava vivendo naquela caixa. Às vezes que eu olhava por cima daquela caixa, eu vi um inferno. Sofrimento, tempestades, avalanches, tornados. Eu não quero ir até lá. Mas eu sabia que se eu pudesse enfrentar aquilo mentalmente, do outro lado estaria aquele cara com 84 quilos, um CEO da marinha com dois cursos de ranger. Um único a fazer isso. Um único a fazer aquilo. Mas isso é por causa de tudo aquilo que eu passei. Então, se você olha por cima da caixa e volta dizendo Oh, eu estou bem pesando 186 quilos e ganhando mil dólares mensais. Eu estou bem por aqui. Pois aquele hematoma é o sofrimento. E quando você supera o sofrimento e percebe que é uma das melhores formas de crescer, que você pode passar por cima, pois você pode sofrer a longo prazo, você pode sofrer lentamente. Ou você pode dizer Ok. E depois experimentar o que tem do outro lado. É do outro lado onde você realmente, realmente começa a sua jornada. As pessoas pensam que começam a sua jornada ao nascer. Não. Tem várias pessoas em túmulos que viveram 100 anos e que nunca começaram sua verdadeira jornada. Sua verdadeira jornada começa quando você sai daquela caixa e você começa a escalar as montanhas, a escalar montanhas. E você acha que chegou ao topo e pensa Ah, estou aqui. Olha pra cima e diz tem outra montanha ali. E a escalada continua e continua e continua e continua e quando você está prestes a desistir você cruza aquela última montanha, se abaixa e olha e lá você está e começa a fazer sentido pra você depois. Não faz sentido pra você até você sair de dentro daquela caixa. Eu falo com tantas pessoas e que eu digo não é pra todo mundo. Muitas pessoas não têm nenhuma pista do que eu estou dizendo pois estão dentro dessa caixa e é a mente delas. A mente é muito poderosa e tem uma vantagem tática sobre você. O tempo todo conhece seus medos conhece suas inseguranças conhece onde você não quer ir então vai guiá-las para longe daquilo. É por isso que a mente estará sempre disposta a você reprogramá-la. Estará sempre lá até que você mude-a de verdade. Amém.